Meditação Diária Prontificando-se inteiramente 10 de maio Olhamos bem o que esses defeitos estão fazendo nas nossas vidas. Começamos a ansiar pela libertação desses defeitos. Texto básico, página 39 Prontificar-se inteiramente a ter nossos defeitos de caráter removidos pode ser um longo processo, muitas vezes acontecendo durante o curso de uma vida inteira. Nosso estado de prontidão cresce em proporção direta à nossa consciência desses defeitos e da destruição que causam. Podemos ter dificuldade em ver a devastação que nossos defeitos estão causando em nossas vidas e nas daqueles que estão à nossa volta. Se esse é o caso, faremos bem em pedir que nosso poder superior revele essas falhas que se colocam no caminho do nosso processo. Ao abrir mão de nossas imperfeições e perceber a diminuição da sua influência, vamos notar que um Deus amoroso substitui esses defeitos por características positivas. Onde tínhamos medo, encontramos coragem. Onde éramos egoístas, encontramos generosidade. Nossas ilusões a nosso respeito deram lugar à honestidade e à autoaceitação. Sim, prontificar-se inteiramente significa que vamos mudar. Cada nível novo de prontidão traz novas dádivas. Nosso modo de ser se transforma e logo descobrimos que ela não é mais impulsionada somente pela dor, mas também por um desejo de crescer espiritualmente. Só por hoje, vou aumentar o meu estado de prontidão, ficando mais consciente de minhas imperfeições. Música Música